Muito bom, pessoal. Fechando aí, pessoal, o background, depoimento do jogador pra fechar tudo aí. Quem tá mais cansado pode fazer o seu depoimento final aí. O que achou da aventura, do encerramento, né? Vamos começar pelo Vinícius aí, que tá o mais cansado. Vinícius, dá sua opinião aí. Essa gravação fica como registro pra vocês no futuro. Cadê o Vinícius aqui, Andrew? Vinícius aí, 4 da manhã, foi muito louca. Eu, antes do Vinícius falar, agradeço a todos a participação. Espero que vocês tenham gostado. Tivemos que encurtar por causa do especial de fim de ano, né? E foi um prazer jogar com vocês no futuro. Espero que vocês possam entrar novamente em alguma das minhas mesas ou na sequência desse evento. Pode falar, Vinícius. É, assim, no começo eu ia jogar mais por causa do que eu conheci o pessoal, né? Mas, assim, no final, tipo assim, tanto... Apesar de ter jogado já, tipo, outras aventuras com outros personagens, tem bastante coisa que eu aprendi, né? Tipo, nessa aventura aí, tem uma coisa com vários detalhezinhos que passavam despercebidos, que eu não sabia que funcionava. Que também serve pra mim aprender isso daí, né? Tipo, até a primeira participação lá do José, né? Que, tipo, foi bastante... O primeiro desafio ali. E que se for, ajudou bastante, deu bastante dúvida. Gostei, tipo assim, acho difícil, né? Mas também, tipo, acho que foi um combate equilibrado também, de forma geral, em todos eles, né? Uns foram com mais estratégia, outros foram com mais consorte, outros nem tanta coisa, nem um nem outro, né? Mas foi divertido, gostei de jogar. Ficou bem ansioso pra jogar quando chegava o dia. Perfeito, obrigado, Vinícius. Deixei-me com boa sorte. Você é veterano agora, oficial, né? Até que enfim, né? E bom descanso pra vocês aí. Se vermos, vamos dar sequência no off-game, pra vocês entenderem essa narrativa aí, né? Toda essa bagunça. Tem mais alguém aí? Márcio, Elcio? Quer fazer o teu depoimento aí? Pode aproveitar pra falar mal, vai ficar registrado, gostou, não gostou. É pra isso que serve essa situação aí. Tem problema. Aproveita que eu não vou precisar matar o teu personagem de novo. Você ainda acha que eu roubei, eu tô ligado. Bom, eu vou fazer uma observação, vou tentar ser breve aqui, mas assim, na primeira sessão, que foi, que como aquele combate lá, pelo off-game, aquilo lá deixou bem, bem, tipo, bem perdidão, assim, bem assustado. Eu falei, puta, tá jogando pra matar o meu gênio e tal. Mas aí, com o tempo, assim, eu vi que não era tanto assim, que o desafio é legal, é bem desafiador mesmo. Os bichos, essa forma que você coloca também, às vezes mais forte, tá um pouco mais... Ficou bem interessante. Além dele, gostei da mesa toda. Gostei dessa rixa que teve entre os personagens, né, da Lillie, tipo, o Baldur e o Calderite. O Baldurite saindo um pouquinho ali pra... o cetabianismo indo um pouco pra moradinha, graças ao Baldur e a situação que você colocou. A gente vendo os anões mortos lá. O Haragon, com toda a sua fúria aí, e... como é que... Não é vontade que eu ia dizer. Coragem. Coragem. Pegou o Shu. É, né, pegou o Shu, pegou o bicho lá embaixo, pegou o Globo, o Haragon tem que fora. E o Vinícius curando aí nesse final, porque ele falou muito ao preço, e o Força Acura tava tudo muito errado. E o Balduriu da gente com a gente também, curando, curando, curando. Nunca a gente tá curando, sai do Palavina assim. Poção ambulante. Poção ambulante. Mas é isso aí, né. Agradecer a galera aí que participou, curte pra caramba. Eu quero jogar mais vezes com esse grupo, o que foi legal pra caramba. E cara doido com você também aí, pela narrativa do Sepotarela. Perfeito. Daí o Elcio, o Alvarez, que sobreviveu, quase. Tentei que quase caiu umas duas vezes, engraçado aí. Tentei que contar a bola não. Temos aí, na sequência, tem aqui o nosso amigo Patrick Haragon. Pode fazer depoimento aí. Boa ou ruim? Gostou ou não gostou? Convidando o pessoal pra assistir a aventura. Teve momentos nostálgicos e épicos aí nessa narrativa. Bom, pessoal, gostei muito de jogar. Foi a minha primeira experiência com RPG online. Sempre joguei RPG de mesa. Sério? E não estou acostumado a jogar com tabuleiro também. Olha, é a tua primeira experiência numa vez online? Às vezes eu me esqueço. É, é a primeira vez que eu jogo online. Pô, não fico telematizado, tá? As outras só vai light. Não, mas foi bem legal. Pô, dá um parabéns ali até pro Breno ali. Embora muitas vezes seja meio chato, mas o cara jogou bem. Não discute. Foi fundamental ali várias vezes com as skills. O Rei Drill também. Eu não conhecia a classe de druida. E, pô, é muito versátil, muito boa a mesma classe. Eu não gosto. Show de bola. O Baldr ali com o Paladino, além de ser bom em combate também, nos ajudou bastante com as magias de auxílio ali. E eu e o Alvarez eram os dois tanques, né, cara? A gente tava ali pra tomar porrada mesmo e pra tentar dar hit nos caras. Mas foi muito legal a aventura. Gostei da crônica também, de toda a história. Achei bem interessante esse sistema de combate online. Ficou legal. A questão dos inimigos serem fortes é bom também porque valoriza a estratégia e valoriza a nossa criatividade na hora de combater também. Convido todo mundo a assistir aí, vai ser legal. Vai ver os nossos erros, os nossos acertos aí. A gente quase morrendo. Mas vai ser interessante. Perfeito, Petr. Que ótima observação. Quem falta aí? É Lilith ou o Walter? Que falta falar. Eu também. Eu e o Lilith. Lilith, pode falar. Tá na linha de ordem aí. Pode ser, Walter. Fala aí do depoimento, Walter. Eu gostei de jogar. A gente teve aquelas complicações de início. A gente sabe. Normal. Mas foi divertido já com o pessoal. O pessoal legal, em geral. Vamos dizer assim. Já conheci o Breno, já de quando ele menstruava pra mim. Então eu já sabia mais ou menos como é que funcionava o jeito dele aí. Eu... Teve uns desafios, a gente teve que pensar muito pra gente conseguir passar, né? Não era coisa de a gente chegar na porrada, né? Que não dava pra resolver essa aventura só na porrada. Não tinha como. Acho que nenhuma vez a minha dá pra resolver a porrada. Só que tem gente que tenta, né? É muita estratégia. A gente tem que saber as horas de correr, as horas de seguir adiante. Mas vamos ver o que a gente vai acontecer, né? Se eu já seguir essa aventura adiante, segundo capítulo, quem sabe? Mais pra frente, se terminar as aventuras... Vocês já estão convidados pra jogar semana que vem, né? Mas no off-games a gente vai entender melhor o que vai acontecer. Ah, isso aí. Agora... 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 Depois dessa... Se eu seguir um descanso, meu paladino vai evoluir, vai ficar muito forte. Vai ter dois ataques agora. Vai ficar nesse meio de ano. Mas, no geral, alguma reclamação, alguma observação importante aí? Pro pessoal que vai assistir essa sequência. Não tem reclamação, não. Eu gostei. Tava difícil. Tem que ser difícil mesmo se fosse pra ser fácil. É assim mesmo, cara. Perfeito. Por exemplo, eu comecei a jogar D&D aqui no Extreme. Ah, naquela aqui. É que você matou também o personagem. É jovem, é bobo. Aí, o Valber. O Valber. E ele só não matou... Ele não matou agora, mas não foi por falta de tentativa, não, cara. Não, não foi por falta de tentativa, não. Foi por falta de tentativa, não. Foi três. Eu caí três vezes nessa aventura. Só que vocês têm o melhor droida do mundo, né? Fazer o quê, né? Ô, louco. Ô, louco. E tiveram umas cartas da manga ali que eu nunca vi. Nessa aventura, eu acredito que o droida cura, cara. Nas outras aventuras, eu acredito que o droida bate. Mas, olha, o droida é uma apelação muito forte. Realmente, é um... O droida faz de tudo, cara. O cara jogar bem faz tudo. Só faltou um gol vizinho aí, só na aventura. Mas, Elisa, assistam a aventura. Não se deixe levar pelo primeiro capítulo. Vinícius, Vinícius. Começa a melhorar a partir dele. Faça o teu depoimento. Deixa assim, deixa assim. O Valter vai se emocionar aí. O primeiro capítulo resume. É o Val me apoiando até o final. É verdade. Ele quase morreu. É isso aí. Breno, faça o teu depoimento final pra gente fechar o ar aqui pra galera dormir. Quatro e meia da manhã, tamo tudo podre. Eu sei que às vezes eu sou um pouco extensivo. É verdade, eu falo bastante. Eu tenho essa comunicação bem apurada. E o problema, eu acho que um dos problemas da mesa online, é que dificulta um pouco na questão dessa interação. Porque muitas vezes eu, por exemplo, faço uma pergunta e tudo mais, só que o JJ tá lá ocupado com milhares de coisas no PC dele, tendo que ajustar várias coisas e às vezes a minha pergunta acaba entrando em um mau momento por esse motivo. Mas eu vou tentar, das próximas vezes, ser mais sucinto. A série recrutada é pra isso, pra aprender, pra desenvolver o aprendizado e o livro de regras. Eu pergunto mesmo, JJ. Eu pergunto sempre, toda hora. Toda hora, eu pergunto mesmo, em todo momento. Isso aí é comum meu, pra poder desenvolver melhor até a narrativa. Primeiramente, eu gostaria de falar não só pros jogadores, como também pra você como narrador da mesa. A minha palavra agora é direcionada a você. Primeiro, eu gostei bastante de participar da aventura com vocês, com o JJ. Também foi muito honrosa a menção que fizeram... Agora, perdão... Ao José. Como é que é o nome dele? Ao José, ele participou, foi bem bacana também conosco. Mas principalmente os jogadores que ficaram ao meu lado durante a aventura. Todo mundo foi muito companheiro, todo mundo... A gente tem um chat no Facebook, né? A gente compartilha nossas ideias, conversa sobre aventura. Então, mesmo que a gente esteja fora da RPG, a gente não para de conversar, de trocar ideia. A gente vira um amigo, entendeu? A gente compartilha, às vezes, vídeos engraçados. Enfim, o que seja. A gente estendeu a mesa além da RPG. Como eu falei no início, se vocês forem olhar lá, vocês vão lembrar. O que é mais importante na mesa de RPG é isso. É que o pessoal cria um elo, cria uma amizade pra participar junto, se divertir junto. O que acontece dentro do jogo, tanto faz. Meu personagem vai continuar discutido com o Valber. O pessoal vai continuar sendo grosseiro, vai continuar se amando. Tanto faz isso, cara. Isso é in-game. E o mais legal é que isso aconteça da forma mais natural e bacana possível. Como tem acontecido. Isso tá me deixando bem feliz de jogar com esse pessoal. Porque todo mundo tá sendo muito bacana durante a sessão. Ninguém quer prejudicar o outro. Muito pelo contrário. Quando a gente percebeu que a coisa foi estreitando, a gente resolveu até o fim junto, entendeu? Ninguém deu pra trás. É. Ninguém deu pra trás. Ninguém... Ficou lá atrás, escondido, mas não deu pra trás. Não, aí é isso aí, né? Não, não é legal. A minha função é essa, não é legal? É zoeira, é zoeira, é zoeira. Claro. Mas, em relação ao jogo, foi muito divertido participar dessa aventura. Do início ao fim. Os mapas foram muito bem construídos. Eu fiquei impressionado com a qualidade dos mapas que foram construídos. O primeiro mapa, o segundo. Todos os mapas foram muito bem colocados. As criaturas que a gente enfrentou foram muito divertidas de enfrentar. Tiveram várias cenas épicas memoráveis. Derrubar o Shulu. Botar o dragão pra correr. Shulu com o pitacado do balde. Botar o dragão pra correr. Derrubar o cara das escadas. Estacar fogo na escada. Passar de fininho sem ninguém ver. Quinze críticos seguidos passar por uma fala praticamente easy. Entendeu? Então, tiveram vários momentos a ser lembrados e memorados. Foi uma aventura. E isso acho muito importante pra aventura. Ter momentos a ser lembrados. Entendeu? Que causam aquela nostalgia no pessoal. Tenho certeza que quem a ouvir vai sentir essa nostalgia também. E eu espero que acompanhe a gente na próxima aventura. Muito obrigado aí a todos. Jogadores, com esse depoimento a gente encerra aí a aventura Círculo da Fortaleza Bolin 2.3. Desejo pra vocês boa sorte. Vamos encontrar em outras mesas aí do Mestre JJ. Ou então no nosso novo universo aí de pós-morte. Onde o personagem morre pode ir lá ter sua alma ou outras aventuras no inferno. Jogadores, nos encontramos aí em 2008 em algum lugar. Boa sorte a todos aí. Dê seu like. Dê seu curtir. E eu não consegui matar ninguém. Ai, que decepção. Zeramos a Xtreme. A gente zerou. Disseram pra mim que a gente zerou a Xtreme. Jogamos a mesa do Jota de Morte e ninguém morreu. É, viu? Zeramos a Xtreme. Jogamos uma mesa inteira, aventura inteira e ninguém morreu. É, verdade. 11 episódios. E eu tentei. 8 9 10 11 10